O homem que vai mudar o Brasil, com vocês, Ciro Gomes! Meus irmãos, minhas irmãs, brasileiros, gente querida de Campo Grande, meus irmãos, minhas irmãs, brasileiros, gente querida do Mato Grosso do Sul, eu quero, meu caro Sérgio Vieira, que é o nosso militante padrão, que fez às vezes de mestre de cerimônia, antes que a minha reflexão, que é um pouco dura, pareça que eu não estou muito feliz, eu quero dizer, antes de mais nada, a palavra que me sai do coração para a boca, muito obrigado, muito obrigado a todos, a todas, a cada um e a cada uma, por esse gesto, por esse carinho, que vai animando a gente aí, a seguir na luta, e acredito francamente que o trabalhismo voltará ao Palácio do Planalto, os trabalhistas vão voltar a ajudar a sociedade brasileiro. Eu ando pelo Brasil, eu ando pelo Brasil expressando um verbo muito simples, mude, e é nesse tom, é num tom de humildade, não é num tom de cobrança, porque, compreendamos bem, o Brasil, protocolarmente, o Brasil, formalmente, tem uma democracia. Todos os políticos brasileiros, menos o Michel Temer, estão nos seus devidos cargos, eleitos por nós. E há uma grave, justa, generalizada queixa, entre nós brasileiros, de que parece que a política apodreceu. Bom, se todos, menos o Michel Temer, estão aí, eleitos por nós, e nós temos essa sensação correta, desagradável, que perigosamente generaliza esse sentimento, não é, de que a política apodreceu, então é preciso que a gente, com muita humildade, especialmente em respeito ao nosso povo mais simples, compreenda que tem algum problema cá embaixo conosco. E esse é o sentido do meu apelo, mude. Por que mude? Porque o Brasil não aguenta mais continuar com este conjunto perverso de políticas, que fazem com que toda a economia esteja indo por vinagre, toda a economia. Não há um setor econômico. Até mesmo o pujante agronegócio, que carrega o Brasil nas costas, em matéria de divisas internacionais, esse ano vai diminuir uns 3 a 4% a renda do campo. Mas um setor anunciou essa semana, meu caro amigo, se posso chamar assim, grande brasileiro, próximo governador do Mato Grosso do Sul, o Eduardo. Foi divulgado na força de lei esse semestre, agora, semana passada, o lucro dos bancos. Cinco bancos no Brasil tiveram lucro em pleno, e da economia brasileira, o vinagre, tiveram lucro de 41 milhões e 600 milhões de reais no semestre. O segundo semestre costuma ser melhor, mas se não for, nós estamos falando de 82 bilhões de reais, 83 bilhões de reais de lucro de um setor que, teoricamente, deve a sua saúde ou a sua doença, da economia real. E a economia real toda sendo destruída, não é brinquedo. Às vezes as pessoas se aborrecem comigo, mas para a gente se proteger dessas conversas mole, qualquer bocóió, falando sério, qualquer bocóió no Brasil, chega lá no limite em que as nações reservam para os seus melhor treinados para disputar a presidência da República. Agora, vocês não queiram, ou talvez fosse bom para vocês, como eu, estar no bastidor de um debate com a presidência da República. Olha, a sensação é que você está ali, mais ou menos, na antessala de um auspício. Eu tenho rido, porque o que a gente vai fazer mais? O bastidor é inacreditável. E veja, enquanto isso, o que é a realidade brasileira. Hoje, pela manhã, no nosso país, 13 milhões e 700 mil pessoas de carne e osso amanheceram desempregadas. A gente não pode ouvir esse número por um ouvido e sair pelo outro. Cada uma dessas pessoas tem um aluguel para pagar, tem uma prestação para honrar, tem um remédio para comprar para o filho. O Brasil alenceu hoje com 32 milhões e 200 mil pessoas empurradas para viver de bico, correndo do rapa nas praças, ruas, nas cidades, desorganizando o comércio formal que paga imposto. O Brasil tem hoje, e vejam que assustador que eu descobri, estudando os caminhos para a retomada do desenvolvimento brasileiro. 63 milhões de pessoas com o nome sujo no SPC. Não é brinquedo isso? Se fosse 2 milhões, a gente... Não. Isso é um problema individual. O povo calculou, é nada, colocou na conta, deu um passo maior do que a perna. Mas nós estamos falando de mais da metade da população economicamente ativa, adulta, com o nome sujo no SPC. Aí alguém pode dizer, não, o Ciro tem uma inclinação para a esquerda, fica preocupado com os pobres. Sim, isso é verdade. Mas o Brasil, meu irmão, minha irmã do Mato Grosso do Sul, meu caro Dago Berto, nosso companheiro, que nós temos muito orgulho pela atuação dele na Câmara Federal, o Brasil empresarial também precisa pensar um pouco. Sabe quantas indústrias fecharam no Brasil do desmantelos do governo Dilma para hoje? O desmonte final do Brasil, com o Michel Temer? 13 mil indústrias fechadas. 13 mil. 4 mil delas no centro da riqueza do Brasil, que é São Paulo. Será que é incapacidade? Será que é incompetência do empreendedor brasileiro? Evidente que não. Isso é um desmonte da estrutura produtiva produzido por um modelo econômico absolutamente estúpido e que está sendo defendido na televisão pelos meus ilustres opositores. Ainda que se disfarçem na conversa mole, na engabelação viu com que a política brasileira hoje insulta a inteligência média do povo brasileiro. Empresário, mude, sabe quantas lojas, quantos pontos de comércio fecharam no nosso país nos últimos três anos, do de mandelos da Dilma para cá? De longo. 220 mil portas comerciais foram fechadas no Brasil. 70 mil nos últimos 12 meses, meu caro Smith. Não há precedente na história do capitalismo mundial de tal dizimação, de tal genocídio do empreendedor de uma nação como essa estupidez que está aí. O Brasil precisa mudar. A consequência desses números socioeconômicos não dá outra. O Brasil anotou, meus compatriotas do Mato Grosso do Sul, 63 mil 880 homicídios nos últimos 12 meses vendidos. Vamos fazer um pequeno exercício, e aqui não precisa, eu estou falando pelo fio do coração de vocês, a pátria brasileira, aos irmãos e irmãs brasileiros, de todos os rincões. Vamos fazer um exercício, 63 mil 880 pessoas mortas, que deviam ter sido o filho nosso, a nossa mãe, o nosso marido amado, a nossa mulher amada. Veja se fosse a Gisele, eu estava perdido. O Brasil precisa mudar. Mas eu não vim, evidentemente, não estou caminhando pelo país, para lamber ferida, nem para ficar queixando, nem para fazer mimimi, que é como a juventude fala hoje, essas coisas. Eu apenas estou entendendo junto com os que me dão a honra de me ouvir, qual é o território, qual é o terreno, por que nós temos que nos levar a lidar? Porque diante dessa esmagadora realidade, parte importante da nação brasileira desanimou. Porque diante de todo esse destroço, desse desmantelo, o povo olha para a política e vai olhar para onde mais. Ninguém inventou ainda um algoritmo que resolve problemas comunitários. Não existe um aplicativo de celular que a gente aperta e responde como é que resolve os problemas comunitários. Não existe um software de computador, não inventaram. As obras coletivas, a tarefa comunitária, o desenho da nossa convivência e sociedade, é tarefa que só a política, a danada da política, faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito? E aqui talvez comece a gente, então, a entender o que está acontecendo no Brasil. Diante desse desmantelo todo, o povo olha para a política. E dali o que é que vem? Vamos concordar, vamos nos colocar no lugar do nosso povo. O que vem ali todo dia, dia sim ou do também, é a notícia infame da roubalheira, da incompetência, do privilégio, da mentira. E isso está criando um fenômeno dramaticamente perigoso. Grande parte do povo brasileiro, povo que tem uma vitalidade que o mundo inteiro admira, desanimou, entristeceu, ficou descrente, está com medo. E eu peço a essa gente, pelo fio do coração de vocês, não desistam do Brasil. Deem uma nova chance, por favor, a essa pátria, que está lhes derrubando. Acredite que nossa pátria pode viver em geral. Uma outra parte, com essa eu me identifico mais, adotou a revolta. Então, o Tizani, meu caro Carlos Luque, meu amigo e irmão, que nos lidera nessa luta. Uma parte grande do povo brasileiro está muito revoltada. E sabe como é? Revolta é melhor do que Tizani. Mas revolta, sangue quente, cabeça quente, nunca foram bons conselheiros. Não é por aí que saem decisões corretas e maduras. Mas os espertalhões da política também identificaram esse sentimento de revolta. E aí, como o Urubu, que identifica de longe a carniça, rumam para propor os revoltados soluções a golpe de frase feita, simplificações grosseiras, a negação da política, o fascismo, a misoginia que segrega mulheres, a discriminação das populações LGBT, a desconsideração da igualdade entre as pessoas, no desrespeito aos negros. E sabendo da semente do medo, que está espetada no coração de todo brasileiro, soluções mágicas, vamos distribuir armas, armas aos montões, armas aos melhores. Todo mundo já sabe que eu estou falando do meu ilustre opositor Jair Bolsonaro. Mas eu preciso que todo mundo ajude ao povo a entender. Ele é um capitão reformado do Exército. Escuta bem, é a melhor academia que existe no Brasil para alguém se treinar. Todo tipo de treinamento em matéria de arma ele sabe. Ele sabe atirar de canhão, de metralhadora, de revolta, de uma pistola Glock, que custa uns 8 mil reais. E estava andando no Rio de Janeiro um asfaltante. Perdeu, meu irmão. Quem gula e faz com a pistola, doutor de longa? Docemente entrega para o bandido. Coisa que eu acho que ele fez certo. Porque resistir nessas horas é talvez correr o risco de perder a vida. Portanto, não é covarde, é prudente que você seja varda. Mas ali está uma lição. Se um capitão treinado, profissional, no uso de armas, entrega sua arma ao bandido, Por que nós vamos acreditar que uma senhora, um estudante, dentro de um ônibus, vai ter a vida mitigada no seu medo, na violência, quando começar o tiroteio entre dois ou três pessoas armadas dentro de um ônibus? Estou dando só um exemplo de como o nosso país precisa de cada um de nós militares. Nós precisamos aclarar para o povo. E aí, no Brasil não precisa ser assim. Eu sou um velho estudioso, venho de muito esforço na vida pública, mas, para mim, nunca foi a política meio de vida. Eu ando sequencialmente pelas universidades do mundo inteiro, refletindo sobre modelos de economia, de políticas públicas. O Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil, tem 77 das 100 milhões de escolas fundamentais do Brasil. Estado pobre, um dos estados mais pobres do Brasil. A menor mortalidade infantil do Norte, Nordeste e Centro-Oeste está no Sobral, minha cidade. Porque tudo isto é possível se você tem lucidez, acreditar na participação das pessoas, no envolvimento da comunidade, na eficiência do serviço público, no estímulo às boas práticas. E é isso que eu quero oferecer ao Brasil. Porque, não quero encumprir muita conversa, mas eu, quando volto ao Centro-Oeste, eu me apaixono um pouco. E não por acaso, talvez pela primeira vez na história, eu preciso conferir isso, eu escolhi para ser meu vice, na contramão de todas as lógicas, uma mulher, e uma mulher que foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura. Uma mulher que nasceu no Centro-Oeste, em Goiás, quando Tocantins era Goiás, e que hoje, apartada de Goiás, ela ficou na região Norte. Mas conhece intimamente tudo isto aqui, porque, para mim, isto daqui não é problema. Isto daqui é a solução extraordinária para um país como o nosso. E eu lhes digo o porquê. O que interessa, o que interessa para uma nação, olhando o mundo, olhando o mundo, vejam bem, a China tem um bilhão e quatrocentas milhões de bocas para alimentar. Ximite. Um bilhão e quatrocentos milhões. Pois a China não tem um décimo da terra útil para a agricultura que o Brasil tem. Depende da raça do Centro-Oeste, do povo trabalhador do Brasil, nesses campos de cerrado, para se alimentar. E o Brasil é medalha de ouro, de prata ou de bronze, em todos os elementos físicos que explicam o desenvolvimento humano. Em todos. O Brasil é a terceira província em petróleo, já com barca. Só aí tem 20 trilhões de reais já mapeado. 20 trilhões por dentro da pioca. Por isso que a cubice internacional está aqui. E a pátria, os traidores da nação brasileira, estão entregando o petróleo para a cubice internacional. O Brasil, como esse pantanal, o pantanal é um sintoma, mas o apífero Guarani, que também está por debaixo do chão, o Brasil tem um litro de cada cinco litros de água doce do mundo. Esse é o mineral da luta, da guerra do terceiro milênio. O Brasil tem a maior província mineral de não-metálicos e metálicos do mundo. Diamante na Rondônia, ouro, cádmio. Tudo que você imaginar, o Brasil é um de dois ou de três maiores produtores do planeta. O Brasil, já falei e repito, tem a maior fronteira agricultora do mundo por explorar. Uma planta de reflorestamento que na Finlândia demora 60 anos para ficar em ponte de corte, a mesma espécie a gente corta em seis meses, em seis anos, no Brasil. A Finlândia tem 8% do mercado mundial de celulose, o Brasil tem 1%. A Finlândia é menor do que o Piauí, em matéria de terra. Eu ia cansar vocês se eu fosse mostrar aqui por que eu tenho coragem de pedir ao brasileiro que a gente mude. E me aceite como aquele que acumulou experiência, decência e paixão para unir a nação brasileira e celebrar um outro mundo. Minha cara Maria, você que vai ser a próxima primeira dama, nossas crianças precisam da sua sensibilidade. Meu caro Adilon, acreditem, você é uma joia. Você é uma joia. Porque a política está espantando para fora os jovens. A política está espantando para fora os homens e mulheres de bem e decentes. Com medo de se envolver na imundície, na ladroeira, praticamente a política brasileira não tem se renovado. Ou quando se renova, é coisa pior ainda do que está aí. Portanto, vocês do Mato Grosso do Sul, por favor, não permitam que uma joia como essa, magistrado que tem uma obra importante que poucos têm. É muito fácil ele ficar se exibindo no jornal porque é prender um político que não se mexe. O que eu quero ver é ir lá para a fronteira, para a columbar ou para os outros 20 e tantos municípios da fronteira enfrentar o narcotráfico, o crime organizado, as facções criminosas que despudoradamente mandam e desmandam no nosso país ante a fio conduta das autoridades. E o adnome é o oposto. Eu te agradeço, meu irmão, meu amigo, se eu posso chamar assim, o privilégio de ter sido eu que fui lá insultar seu sossego para vir aqui dar a mão a essa nação. E vocês têm esse tesouro. Eu preciso dele. E vou terminar. Você vai ser o próximo governador, com os poderes de Deus, na costa do Sul. Você provavelmente já passa no primeiro turno, vai esperar que eu passe no segundo, porque está mais difícil para mim do que para você. Mas quando passar a eleição, você pega a marinha e descansa nos quatro dias. E eu não vou fazer isso com muita gente, não. Pegue seus planos, seus projetos, suas ideias, bote debaixo do braço e me encaça onde eu estiver. E vamos nós dois, vamos formar um plano para ajudar o Mato Grosso e o Mato Grosso. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês.